Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A prevenção aos naufrágios nos rios da Amazônia. O Conselho Tutelar de Altamira está com dificuldades para funcionar. Uma das escolas públicas mais tradicional de Belém enfrenta problemas estruturais. Uma entrevista sobre a violência no campo. Companhia Nós, os Peraltas, leva alegria nos ônibus de Belém. E o bate-papo musical com a banda Les Rita Pavone. Hoje é sexta-feira, 5 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de segurança nos rios. Os rios da Amazônia. Eles são importantíssimos vias de deslocamento e de pessoas e produção. Por eles, são construídas as histórias de vidas de milhares de pessoas. Na última semana, uma embarcação naufragou no distrito de Tupanema, no município de Barcarena, no nordeste paraense. Casos como esse colocam em discussão a segurança nos rios da Amazônia. É importante ficar atento para as formas de prevenir acidentes. A embarcação naufragou na última quinta-feira, dia 27. Segundo testemunhas, alguns ocupantes chegaram a cair na água e ficaram à deriva. O resgate foi feito por embarcações que estavam nas proximidades. Nestas embarcações é obrigatório o uso de colete salva-vidas, um dos itens essenciais para a segurança nos rios. As embarcações maiores que possuem motor, tipo lanches ou iates, essas embarcações obrigatoriamente têm que ser registradas aqui na capitania. No momento do registro, nós verificamos toda a parte documental da embarcação, a certificação, verificamos a parte do material de salvatagem que é obrigatório. O uso de colete para todos os passageiros, sendo que mantendo, se for uma embarcação que transporta passageiros. Nós exigimos uma quantidade mínima de 10% de colete para crianças. A fiscalização das águas na Amazônia Oriental é realizada pela capitania dos portos. Ao lado da Marinha do Brasil, o órgão é responsável pela segurança nas embarcações. Nós temos duas atividades básicas. A atividade de fiscalização, de uma norma que rege a lei de segurança do tráfego aquaviário. E nós temos também uma ação de prevenção. Essas ações englobam ministrarmos cursos, fazermos palestras, atuarmos de forma itinerante nas localidades onde temos a maior incidência de atividades de pesca, por exemplo. Como na região amazônica muita gente sobrevive da pesca artesanal, fica difícil para os órgãos de controle fiscalizarem esse tipo de embarcação. Pelo fato dos barcos não serem registrados na capitania dos portos, a única forma de prevenção é a conscientização. Essa ação preventiva, ela engloba ministrar cursos em comunidades, em ribeirinhas, por exemplo, aqui as comunidades de pesca. Aquele pescador artesanal que não tem oportunidade de comparecer aqui à capital Belém. Nós fazemos um trabalho itinerante e vamos até a localidade dele, a sua coluna de pesca e ministramos o curso para que ele tenha noções básicas de segurança e que crie uma mentalidade de segurança dentro da sua categoria. Além do não uso do colete salva-vidas, um problema comum encontrado nas embarcações da Amazônia é a superlotação, que de acordo com a capitania é fiscalizada nos portos. O trabalho da Marinha é quando a embarcação está navegando e nós fazemos uma abordagem dessa embarcação, ela se dirigindo para o seu destino. E nessa ocasião, aí nós verificamos a quantidade do excesso de passageiros. Se for observar um excesso de passageiros, automaticamente é determinado que essa embarcação retorne ao seu porto de origem. Não pode navegar com excesso de passageiros. Para denunciar irregularidades na segurança das embarcações, é necessário acionar a capitania dos portos no telefone 0800 280 7200. A Polícia Federal iniciou nos municípios de Pacajá e Redenção, no sul do estado do Pará, a Operação Liberdade, que investiga crimes como invasão de terra da União, extração ilegal de madeira, falsidade ideológica, receptação qualificada, ameaça, dentre outros crimes. Estão sendo cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva expedidas pela Nona Vara Federal, aqui em Belém. Participam da operação aproximadamente 60 policiais federais a mandados de prisão preventiva contra um ex-secretário de meio ambiente do município de Pacajá e de uma presidente da Associação de Extrativismo Rio Arunã. As investigações identificaram que um braço da organização criminosa operava ocupando irregularmente terras públicas e ou particulares, coagindo por seres por meio do uso de força ou grave ameaça, de modo a viabilizar a exploração ilegal de produtos florestais e outros crimes relacionados sem oposição. Estão abertas até o dia 12 de maio as inscrições para a solicitação da carteira de meia passagem intermunicipal para os estudantes. Os universitários também têm direito e estima-se que cerca de 40 mil alunos da Universidade Federal do Pará se desloquem de outros municípios para ter acesso ao ensino superior público. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, a meia passagem intermunicipal é concedida àquele estudante de graduação que vive e estuda fora do seu município de origem. O órgão responsável pela emissão dessa carteira é a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Pará. Por isso, para ter acesso ao benefício, o estudante deve preencher um cadastro online no site da Arcon. Depois, ele deve se dirigir até a sede da agência, que fica no terminal rodoviário de Belém. Por lá, o horário de atendimento é comercial de segunda a sexta-feira. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. Indígenas da etnia Munduruku encerraram o bloqueio da rodovia transamazônica no trecho entre Trairão e Rurópolis, no sudoeste do Pará. Depois de oito dias de protestos, eles reivindicam a demarcação de terras na região e cobram recursos da Fundação Nacional do Índio. A Polícia Rodoviária Federal informou que as carretas que aguardavam desembarque no porto de Miritituba, no município de Itaitubra, enfrentaram congestionamento de oito quilômetros no sentido Itaituba-Santarém. E ainda na região sudoeste do Pará, o Conselho Tutelar de Altamira recebeu um ofício do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. No documento, o SEDECA pede a revogação da lei municipal que deu autonomia ao Conselho, que desde janeiro está sem recursos até para comprar material de expediente. Já são mais de três meses tentando resolver a situação do Conselho Tutelar de Altamira. E esse impasse está dando muita dor de cabeça à coordenação do Conselho. Os problemas começaram desde que a lei 3.233 de 2016 foi aprovada em dezembro pela Câmara Municipal, dando autonomia financeira e administrativa para o Conselho Tutelar. Sem um período de transição, o Conselho ficou sem receber recursos e precisou de doações até mesmo para abastecer o veículo usado para fazer os atendimentos. Em meados de abril, a coordenação conseguiu reunir todos os documentos para poder criar o CNPJ da entidade, mas até agora não houve uma resposta do banco. O gerente nos passou que, no prazo de duas a três semanas, entraria em contato conosco para poder informar sobre a abertura da conta, até porque toda a papelada iria para Curitiba, para análise em Curitiba, e retornaria para Altamira. São procedimentos da agência, a gente está no aguardo. Com isso, a situação do Conselho permanece quase a mesma que foi denunciada em uma entrevista coletiva no dia 4 de abril. Os servidores e os conselheiros estão recebendo o salário, mas os recursos não estão chegando, nem mesmo para comprar material de expediente, como papel e tinta de impressora. Segundo a coordenação, o que ainda chega para o Conselho é a requisição semanal de gasolina e alguns produtos, como café e açúcar. Continuamos na mesma em relação ao material de expediente. Desde janeiro, nós não temos material de expediente. Como eu falei na primeira entrevista, por várias vezes, nós, conselheiros, compramos folha de papel A4 e outros materiais que a gente vai precisando. Até porque nós temos que dar encaminhamentos nos próprios documentos referentes a essa situação da lei. Os conselheiros enviaram ofícios à OAB, Vara da Infância e Juventude de Altamira, Ministério Público do Estado, Câmara Municipal e até mesmo ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, relatando a situação da entidade. Esta semana, o Conselho Estadual respondeu. No documento enviado com cópia para a Procuradoria Geral de Justiça, Ministério Público de Altamira, Câmara Municipal, Prefeitura e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, eles pedem que sejam iniciadas as providências com vistas à revogação da referida lei. No documento que veio do Conselho Nacional, está deixando bem claro que o Legislativo, o Executivo e o Judiciário não tem que dar outras atribuições ao Conselho Tutelar, porque essas atribuições já foram dadas dentro da lei 8.069, dentro do artigo 136, que está lá as atribuições. Então, ou eu sou conselheira tutelar, ou então vou cuidar de trâmites legais, montar dentro do Conselho uma RH, fazer isso tudo. Então, não pode, eu estou errada, eu posso ser punida por isso. Então, o correto é que haja um consenso em relação a isso, que o Conselho Nacional realmente já mande informando para que haja uma agilidade na revogação dessa lei e com isso a gente possa fazer o nosso trabalho voltar ao normal. Sermos mantidos ou pelo gabinete ou por uma secretaria, ou seja, de integração social, para que a gente possa normalizar nossos trabalhos. O número de famílias com dívidas ou contas em atraso cresceu no último mês de abril. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e foram divulgados esta semana. Segundo os dados, o percentual de famílias que não terão condições de pagar suas contas ou dívidas chegou a 9,7% no mês passado. A taxa é inferior aos 9,9% de março, mas superior aos 8,2% de abril do ano passado. De acordo com a confederação responsável pela pesquisa, 76,6% das dívidas são com cartão de crédito. Também são importantes fontes de endividamento os carnês, que representam 15,3%, os financiamentos de carros com 10,6%, o crédito pessoal com 9,9% e o financiamento de casa, endividando 8,1% da população. A campanha de vacinação contra a gripe H1N1 deve atender aproximadamente 4.500 indígenas de 29 aldeias nas zonas rurais de Guajaramirim e Nova Mamoré, em Rondônia. Segundo a Casa de Saúde Indígena, a aplicação das vacinas já começou. A campanha irá acontecer durante todo o mês de maio, que é considerado o mês de vacinação dos povos indígenas. Neste ano, a campanha tem seu polo base em Guajaramirim e a meta é vacinar 100% da população indígena nos dois municípios. E agora vamos falar de doação de sangue. Os guardas de Nazaré participarão de uma campanha de doação. Neste sábado, eles sairão de frente da Basílica juntamente com seus familiares para contribuir com o EMOPA. Carolina Guimarães tem mais informações. A guarda, além de todo o cordão que faz durante o Ciro e a proteção dos fiéis, realiza um importante trabalho social. Para falar sobre esse trabalho, sobre um evento muito especial que vai acontecer amanhã, está aqui ao meu lado o Diácono Miguel Pinto, que faz parte da guarda. Diácono, muito obrigada por conversar conosco. A guarda aparece muito no Ciro, mas por trás das câmaras e por trás desse evento todo existe um trabalho muito importante, um trabalho social. A guarda tem um trabalho social durante o ano todo. Logicamente que o ápice é no Ciro, quando nós aparecemos um pouco mais. E durante o ano nós temos muitos eventos que promovemos de formação, de ajuda humanitária, de visita a enfermos. Enfim, é um trabalho social muito grande que nós temos que, as várias diretorias desenvolvem. Visita aos irmãos enfermos, visita a hospitais, enfim. E amanhã, né? Amanhã nós temos um evento que é promovido já, a gente já faz também durante o ano, que é a doação de sangue e medula lá no Emopa, onde toda a guarda foi convidada e nós convidamos aquele guarda que não pode fazer a sua doação por algum impedimento, mas que ele convide um parente, um vizinho, um amigo, que vá lá. Todos nós, um contingente de aproximadamente 1.700 homens, logicamente que todos não vão poder doar, porque alguns já doam durante o ano e estão com um espaço que não é, alguns além da idade, alguns por problemas de saúde, mas todos são convidados a doar e participar efetivamente desse momento. Muito bem. E quem, as pessoas podem ir direto ao Emopa, mas também podem acompanhar junto com a guarda, amanhã em frente à Basílica Santuária, a guarda vai estar lá toda esperando o pessoal. É, amanhã nós, haverá disponibilidade de transporte para os guardas para levar lá, né? E também nós vamos acolher as pessoas que vão encaminhar também para lá. E aqueles que quiserem ir diretamente, os guardas devem vir para a Basílica Santuária. Haverá transporte para eles. E de ida e de volta, né? São duas equipes que estão trabalhando. E levar, vai devidamente uniformizado, e colocar em prática aquilo que Nossa Senhora sempre nos pede, que é ir de encontro à necessidade do irmão sem que ele peça. E eu convido a toda a população de Belém, todo cristão, toda aquela pessoa consciente de que precisa fazer um gesto de amor ao seu irmão, faça esse gesto de amor. Vinha com a gente da guarda. Vamos lá com a gente lá. Participe dessa família de doadores de vida. São todos convocados e Nossa Senhora abençoe a cada um de vocês que doar sangue quer doar vida. Venha com a gente. Muito bem. Muito obrigada, Jacono Miguel. É isso. Se você se sentiu inspirado pela guarda de Nazaré, vá lá ao Emopa, doe sangue. Se não pode doar, convide um amigo, convide um parente, peça para eles irem lá. Nos últimos meses, o Emopa tem apresentado baixo ano-stoque, então é essencial que você também faça esse gesto de amor, doe também sangue. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E a guarda municipal estará no Emopa neste sábado, a partir das 8 da manhã. O Hemocentro funciona até às 17 horas. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Para o município de Ananideua, na região metropolitana de Belém, a previsão é de tempo fechado com possibilidade de chuva durante a tarde. A temperatura mínima deve chegar aos 25 graus com máxima de 29. No município de Breves, na ilha do Marajó, o tempo deve ficar encoberto com possibilidade de chuva fraca durante a tarde. As temperaturas devem variar entre 26 e 33 graus. E já para o município de Coroatá, no estado do Maranhão, a previsão é que o sol apareça entre nuvens com possibilidade de chuva fraca ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 32. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de reportagens ou entrevistas por meio do nosso WhatsApp. O número é 98802-3444 e você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição uma das escolas públicas mais tradicionais de Belém enfrenta problemas estruturais. Uma entrevista sobre a violência no campo. A companhia Nós, os Peraltas, leva alegria nos ônibus de Belém. E o bate-papo musical com a banda Les Rita Pavone. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de educação. A escola estadual Par de Carvalho, uma das mais tradicionais de Belém, enfrenta diversos problemas estruturais, segundo aponta a diligência da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Pará. Por esse motivo, alunos e professores realizaram na manhã de hoje uma série de atividades para chamar a atenção sobre a situação da escola. Mayra Leal conversou com representantes da escola e tem mais informações. A escola estadual de ensino médio Par de Carvalho é uma das mais tradicionais de Belém. E mais recentemente, nos últimos três anos, eles vêm enfrentando vários problemas, principalmente no que se refere à estrutura da escola. Eu estou aqui com o professor Juscelino da Costa, professor de Sociologia, e que também está liderando esse movimento de mobilização na escola para ver se alguma coisa é feita. Professor, quais são os principais problemas que vocês enfrentam aqui? Olha, a falta de infraestrutura na escola é algo terrível. Por exemplo, temos cinco salas de aula que estão interditadas, simplesmente não têm energia elétrica. Aliás, está tendo aula de forma precária. Você imagina o professor dando aula sem energia elétrica. O laboratório também de química não está funcionando. Nós temos infiltrações na escola. Quando chove, muitas vezes falta energia elétrica porque o telhado está comprometido, em determinada parte do telhado está comprometido, e a água acaba passando pela expiação elétrica e dando curto-circuito. Isso se fala na merenda escolar que nem sempre é uma merenda escolar de forma regular e com qualidade para o aluno. Essa situação já dura quanto tempo? E desde então, alguma coisa foi feita para resolver essa situação, para melhorar? Esse problema vem se agravando em torno de três anos. Algumas medidas paliativas são feitas, mas não se resolve. Está certo, professor. Muito obrigada. A gente vê aí, então, que os alunos correm alguns riscos, inclusive de segurança, além de estarem sendo totalmente prejudicados no aprendizado. Eu estou aqui com algum desses estudantes, a Esther e o Eduardo, que são estudantes do segundo ano do ensino médio. Esther, de que forma essa situação está prejudicando o aprendizado de vocês? Olha, ninguém consegue entender o que está escrito no quadro, com o quadro danificado. A escola, o teto, está céu aberto, toda tarde chove. Então, a gente não tem como estudar debaixo de chuva, com o quadro danificado. O banheiro virou o que é um parque aquático. E os alunos, como uma forma de protesto a essa situação que está ocorrendo na escola, estão realizando uma greve com ocupação durante esses dias, né? Eduardo, como é que está sendo essa programação aqui dentro? Pois é. Nós nos reunimos com uma comissão de representantes dos alunos e todos os professores e nós decidimos estar na luta junto com eles. Então, nós e os professores estamos em greve no País do Carvalho. É com pesar que nós viemos à mídia comunicar que uma escola com 175 anos de tradição está sucateada, numa situação calamitosa. E o governo sequer olha para nós, sequer vem aqui. Está certo, Eduardo. Muito obrigada. Essas foram as palavras do professor e dos estudantes do Colégio País do Carvalho, que está precisando de uma reforma urgente. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. A Universidade do Estado do Pará abriu inscrições até o próximo dia 31 de maio para receber acadêmicos de outras instituições de ensino superior no segundo semestre letivo de 2017. Podem se candidatar à mobilidade dos alunos de graduação oriundos de instituições participantes do Programa de Mobilidade da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais. A UEPA irá ofertar três vagas para a graduação em enfermagem e quatro vagas para o curso de design, ambas no município de Belém. Os selecionados irão estudar na instituição durante o segundo semestre letivo de 2017, compreendido entre os dias 14 de agosto e 22 de dezembro. E vamos agora falar de violência no campo. A Comissão da Pastoral da Terra apontou em 2016, no Amapá, 1.919 famílias que viviam em áreas consideradas em conflito agrário. Os números são do relatório Conflitos no Campo Brasil, documento que mostra dados sobre a violência motivada por disputas de terras. As 47 áreas em conflito, segundo a CPT, somam 220.445 hectares em 12 dos 16 municípios do Estado do Pará. Em todo o Brasil, no ano passado, foram 61 assassinatos, 74 tentativas e 200 de ameaças de mortes relacionadas a conflitos por terras. E a disputa por terras tem desencadeado historicamente uma série de conflitos fundiários no Brasil. O Pará lhe deram um ranking de assassinatos no campo. Só em 2016 foram 61 assassinatos. E para falar sobre essa violência, Larissa Cristina conversa com o padre Paulo Joanil, da Pastoral da Terra. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Somente nos primeiros quatro meses agora deste ano, 20 pessoas já perderam a vida em relação a conflitos agrários em todo o país. Para que a gente possa entender mais sobre esse assunto, principalmente esses números divulgados pela Comissão Pastoral da Terra, aqui ao meu lado hoje está o padre Paulo Joanil, que é da CPT, aqui no nosso Estado do Pará. Se você quiser participar da nossa entrevista, enviar alguma mensagem para a gente, mande para o nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. Padre Paulo, quando a gente observa os números divulgados nesse relatório anual que a Comissão Pastoral da Terra divulga, a gente vê um crescimento muito grande nesses casos relacionados à violência no campo. No que a gente pode atribuir esse crescimento tão elevado? Olha, os números expressam uma história. Por detrás dos números são centenas de vidas de trabalhadores rurais, suas famílias, que estão sendo, de certa maneira, massacrados, não só com a perca do seu meio de vida, sobrevivência, o pão de cada dia, mas são as várias formas violentas que chegam ao ponto de tirar-lhes a vida, tirar o seu lugar de vida, tirar a segurança, tirar a liberdade. Então, para a Comissão Pastoral da Terra, nós não fazemos coleta de números frios, como se fosse um catálogo de dados, mas sim, por detrás dos números, desgraçadamente, tem uma história violenta, onde, de um lado, é o povo humilde, pobre, sem terra, que muitos, a maioria, estão já há anos ocupando o seu pedacinho de terra para o pão de cada dia, e também para o pão na mesa de quem vive na cidade. Há já visto que o alimento que nós consumimos, 70% vem da agricultura familiar e são os mais vitimados por uma agressão muitas vezes patrocinadas pelo Estado, que, na maioria das vezes, é ausente no sentido de garantir o direito a permanecer na terra, além de outras garantias de saúde e de educação para o homem do campo. Portanto, no relatório de conflitos que a cada ano a CPT coloca a público e foi lançado no último dia, 17 de abril, na CNBB de Brasília, trazem números que nos deixam muitíssimos preocupados com o crescendo da violência contra os trabalhadores rurais no Brasil e aqui, no nosso Estado, Pará, desgraçadamente continuamos no primeiro lugar nesse ranking sangrento de violações de todos os tipos, também da prática do crime de hondo, do trabalho escravo. Na introdução desse relatório, que é o último lançado agora, em 2016, logo na introdução nós temos aqui uma afirmação que para a gente entender melhor o contexto gerador, as causas geradoras de que está acontecendo hoje e sempre tem acontecido e quem faz a colocação é o Frei Leonardo Boff, teólogo, diz o seguinte, nós somos herdeiros de quatro sombras que pesam sobre nós e que originaram e originam a violência no campo. Primeiro, o nosso passado colonial violento, segundo, o genocídio indígena, que tem sido nos últimos dez, quinze anos os piores massacres ocorridos no país e nesse último mês aqui na Amazônia, Mato Grosso, nem se fala e aqui no Maranhão esse massacre, esses terríveis que acompanhamos. Terce, o segundo, a segunda sombra que origina essa violência. O terceiro sombra, segundo Leonardo Boff, é a escravidão, a mais nefasta de todas as sombras e em seguida a lei de terras. O que é a lei de terras que está no nosso histórico do Brasil? É a exclusão dos pobres e afrodescendentes do acesso à terra e os entregou o Estado ao arbítrio do grande latifúndio, submetidos a trabalhos sem garantias sociais. E aqui no Pará a gente tem que colocar também uma quinta sombra, é a impunidade. Então esses fatores todos são geradores de tanto massacre, tanta violência que ocorre no campo, sobretudo tirando vidas dos pobres, indefesos, e essas vidas são tiradas das várias maneiras, dos requintes e da crueldade. Por exemplo, na ocasião de despejos. Quando há um aliminar de despejo de um assentamento, de um acampamento, não só a polícia militar está ali executando o cumprimento da lei de um aliminar, mas também executam crimes, queima as casas, muitas vezes envenena as criações do povo, envenena a fonte, o poço, quer dizer, é um massacre para dar uma lição para os camponeses, vocês não merecem viver nessa terra, aqui merece viver quem tem o poder do capital. O que é importante a gente esclarecer também, Padre Paulo, é que na maioria das vezes, o único apoio que esse agricultor tem é justamente de entidades como a Comissão Pastoral da Terra, como o Conselho Indigenista Missionário, já que existe uma forte ausência do poder público nesse trabalho mais voltado à reforma agrária. É uma realidade, isso é histórico, desde que a CNBB por meio dos bispos lá do Centro-Oeste criaram esse organismo pastoral, que é a Comissão Pastoral da Terra, assim como o Conselho Indigenista Missionário, para ser o braço da Igreja solidária, compassiva, samaritana, ao deserdar dessa terra. Então, a nossa missão é uma missão profética, é a presença da Igreja, é o olhar misericordioso da Igreja, através dessas comissões, dos organismos pastorais, na defesa da vida. O que está em jogo é a defesa da vida, e a vida do mais vulnerável, do mais sofrido, do mais massacrado nesse solo. Então, a missão da CPT, nesses 42 anos que existe no Brasil, e aqui no Pará, há 40 anos, é esse olhar do próprio Cristo e dos pastores, as ovelhas mais sofridas e sangradas nesse chão. E nós temos, claro, que essa missão muitas vezes não é compreendida por outros setores da sociedade, que tem um único interesse, o lucro, o bolso, o capital, e aí é o latifúndio que predomina. Nós continuaremos com muita paixão essa missão porque é nosso dever, é dever da fé, é um dever missionário de toda a Igreja. E a gente entristece, nós todos sofremos junto do povo ao ver tantas vidas ceifadas por uma violência sem motivo assim humano, mas tem um motivo, o motivo é o saque de um patrimônio do povo que é a terra, a mãe, nossa Pachamama, como dizem os povos indígenas, para dar vez e voz ao grande capital, aos grandes projetos. Hoje tem um nome muito próprio, muito repetido que é o agronegócio. Então, a Igreja por meio de todos seus documentos, agora recentemente a CNBB, pela ética cristã, questiona que modelo é esse, que progresso é esse, as custas de sangue derramado, as custas da violação de direitos, as custas do suor do povo. Isso não é desenvolvimento, isso é barbárie. E nós sabemos que o único objetivo desse setor é os bolsos. E para nós, o nosso interesse são as vidas. E não há vida sem terra, sem água, sem respeito ao meio ambiente, sem a floresta em pé também. Então, é todo um conjunto. E tudo isso está muito bem colocado no encíclico do Papa Louvado Seja Laudato Se. Para nós, esse presente do Papa Francisco nos deu muito ânimo e as recentes declarações também dos bispos do Brasil. Com certeza, com essa mensagem, Padre Paulinho, eu agradeço a sua presença aqui no Nazaré Notícias. Se você ficou com alguma dúvida e quiser mandar uma pergunta para a gente, envie para o nosso WhatsApp, número 98802-3444. A gente responde aqui para você. O Padre Paulo, ele vai estar presente com a gente também no diálogo aberto para que a gente possa continuar na próxima semana falando sobre esse tema referente aos conflitos agrários aqui no Estado do Pará e em todo o país. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Padre Paulino. Estão abertas as inscrições para as turmas do Clube do Pesquisador Mirim 2017. Com atividades lúdicas e uma rotina de ações de educação, o projeto estimula o interesse dos alunos do ensino fundamental e médio pela iniciação científica a partir dos estudos desenvolvidos no Museu Paranense Melio Guilde aqui em Belém. Os interessados em participar da edição deste ano devem se inscrever no Serviço de Educação do Museu Guilde localizado em seu Parque Zobotânico no bairro de São Brás aqui em Belém por meio da apresentação do Boletim Escolar do ano de 2016. As inscrições irão até o dia 12 de maio. E agora vamos falar de arte. Quem circula nos coletivos de Belém já deve ter visto um grupo de teatro que leva alegria para os passageiros. A companhia Nós, os Peraltas além de aliviar o estresse do trânsito para os passageiros aproveitam para chamar a atenção para importantes questões sociais. De rosto limpo eles são Johnny Russell e Luma West mas quando fazem a maquiagem se transformam em Bufo e Zitinha personagens que encantam dentro dos coletivos em Belém. Começamos a companhia com o propósito de realizar teatro de rua. Somos atores e atores profissionais e gostamos de trabalhar na rua junto do público. Aí depois surge o projeto de formação de plateia chamado Val Teatro O projeto Val Teatro busca a formação de plateia e trabalha a educação ambiental. Com licença. Oi gente bom dia eu sou a Zitinha esse aqui meu amigo seu eu não há outra igual e nós somos do grupo de teatro chamado Nós e Os Pernal um grupo muito bom quem não nos conhece a gente sempre está fazendo uma campanha nos ônibus só que hoje a gente está especial que a gente trouxe a TV Nazaré menina a TV Nazaré olha só gente estamos aqui falando uma campanha que se chama Vá ao teatro por que ao teatro? porque é importante para o desenvolvimento intelectual a gente se diverte grandes histórias da humanidade e da literatura são cortadas sei lá é diferente a sua abordagem muito muito diferente alegre até desestressa do trânsito com certeza bastante você gostou? achei interessante deu para divertir um pouquinho? deu sim apesar de estar com o fone não ouviu tem hora que eu pude tirar e apreciar um pouco foi bom esse projeto ele é específico para o público de dentro dos ônibus a gente descobriu a gente pensou um pouquinho e descobriu que tem um público da periferia da cidade que todos os dias está no centro e que provavelmente nunca foi ao teatro e que talvez não cairá então a gente vai ao encontro desse público dentro do ônibus a gente faz a formação de plateia e explica que tem teatro na cidade muitos grupos produzindo e aproveita para falar de educação ambiental olha aqui use fone de ouvido porque afinal de contas ninguém é obrigado a aguentar o teu gosto musical o que se busca aqui é encantar através da arte e divulgar o teatro tão rico em nosso estado é parte do nosso texto quando souber que tem apresentação na escola do filho vai lá pega a criança e leve na parouca perto de casa pegue todo mundo de casa vovô papagaio periquito e leve é parte do nosso texto a gente vai dizendo que tem teatro pela cidade é só ficar ligado um pouquinho que a gente vai lá e assiste a Lu é tímida mas a Azitinha não tem vergonha faz amizade por onde passa e leva importantes mensagens é outra pessoa que vem ela vem pra brincar ela vem pra informar ela vem pra trocar isso a pessoa vê o palhaço ela já quer rir e aqueles que ficam tímidos a gente vai devagarzinho quebrando a timidez eles acabam se abrindo mas isso com carinho com carinho às vezes eu brigo também mas geralmente com carinho a proximidade com a plateia é uma paixão de Azitinha com certeza eu quero estar com as pessoas na rua com o povo com a periferia é esse pessoal que precisa é essa troca que a gente precisa pra transformar o mundo é pra isso que a arte serve vamos lá ok? ela já está com poderes e ela será uma adivinhadora e eu vou provar Stephanie eu tenho um papel aqui onde está escrito uma coisa tu sabe o que está escrito de sim ou não? não ela disse ela disse nada vamos verificar gente, aplausos gente, aplausos fantástico e olha só passa no RH que a gente está contratando esse nosso cartão tá certo? o concerto de abertura da vigésima edição do Festival Amazonas de Ópera reunirá canções populares e trechos de obras célebres encenadas ao longo da trajetória do festival o espetáculo será neste domingo dia 7 às 19 horas no Teatro Amazonas o evento além de iniciar as comemorações pelos 20 anos do festival e continuar as celebrações pelos 120 anos do teatro completados em 2016 e agora você acompanha a Agenda Cultural para este final de semana para os apaixonados por filmes de super-heróis o Cine Líbero Luchardo exibe neste domingo o longa Watchmen o filme é uma adaptação de uma série em quadrinho dos anos 80 a sessão começa às 2 da tarde e apesar da entrada ser gratuita a organização está recebendo doações de alimentos não perecíveis e no sábado a partir das 11 horas da manhã o Sesc Boulevard faz mais uma contação de história dessa vez a história será A Incapacidade de Ser Verdadeiro de Carlos Drummond de Andrade e vai ser contada pela trupe do professor Roberto Marques a entrada é franca e segue aberto até o próximo dia 12 de maio a exposição As Sombras do Amanhã no Solar Colaborativo a amostra é do artista capanemense Silvio Carvalho e traz a mistura da cultura pop com a cultura regional a entrada é franca E hoje é sexta-feira e o nosso bate-papo musical é com a banda Les Rita Pavone com uma mistura de rock e música popular o grupo começa a sua nova temporada de shows e se prepara para o lançamento do primeiro EP A banda Les Rita Pavone já existe há cerca de 10, 11 anos mas na formação atual eles já tocam junto há uns 3 anos e é a primeira vez que eles vão lançar um EP o EP Voltar a Viver que está sendo que já foi gravado mas que agora eles querem transformar em um disco eu estou aqui com os meninos que iniciaram esse projeto o Gabriel Gaia e o Rafael Pavone Rafael, para a gente entender um pouco sobre a banda vocês já tocam junto há um tempinho, né? É, a gente já toca junto há 10 anos ou mais e como você falou a banda começou mesmo há 3 anos a gente resolveu sair do âmbito do projeto do sonho e realizar concretizar e a gente vai lançar esse EP agora que é uma digamos assim a gente vai fechar um ciclo, né? É um fácil É um fácil É um fácil O nome é um nome curioso, né? De onde é que vem? É, o nome Lerita Pavone vem da junção de dois outros nomes dos outros artistas Lê, da banda Lerita Mitsuko e Lerita Pavone o nome da cantora italiana Lerita Pavone a gente gosta da sonoridade de como eles ficam juntos, né? Lerita Pavone É, essa questão dos recortes, né? Como que vocês definiriam hoje o som da banda Lerita Pavone? A gente faz uma música brasileira contemporânea, né? Que é uma coisa assim que não tem muita definição é um terreno muito vasto hoje em dia então nesse show a gente toca samba a gente toca brega a gente toca carimbó a gente toca um bocadinho a bossa nova então é uma coisa assim assim inclassificável E a banda vai lançar o seu primeiro EP neste fim de semana domingo com um show né Gabriel? Conta um pouco pra gente É A gente tá lançando esse resultado que é o apanhado desses dois anos da gente tocando são essas quatro músicas gravadas assim a gente vai fazer esse show na Casa Velha que é um espaço que tá dando chance pra um monte de artista novo na cidade gente muito boa passou por lá McClary Renato Torres Agora sim por exemplo a pessoa não vai poder ir pro show domingo como é que ela pode ter acesso ao trabalho de vocês vocês costumam tocar em outros lugares? A gente vai fazer uma temporada na Casa Velha a gente vai ficar tocando pelo menos de uma semana sim ou não na Casa Velha a gente vai tentar fazer isso mas fora isso ela pode acompanhar nas redes sociais www.facebook.com barra Lerita Pavone a gente tem Instagram também arroba Lerita Pavone e pode entrar em contato com a gente ou pelo e-mail que é Lerita Pavone arroba gmail.com ou por mensagem via Facebook você falou que vocês vão fazer campanhas de doação vocês estão planejando alguma campanha de financiamento coletivo? É mas é um crowdfunding mais assim mais físico mais no corpo a corpo do que virtual não que o o crowdfunding virtual não seja também físico mas a gente não vai fazer no caso no Catarse ou em outro site a gente vai fazer mesmo fazendo show fazendo eventos pelo menos a gente planejou a gente está planejando assim fazer uma coisa mais física mesmo Tá certo então pra encerrar vamos deixar esse convite na Casa Velha domingo qual é o horário? Domingo a partir das 6 horas a gente vai ter a abertura do Som Italia que são dois amigos nossos que fazem parte da banda Feira Quatorial e por volta de 7h30 mais ou menos a gente vai fazer o nosso show e entre as bandas e depois vai ter o DJ Igor que é o DJ da Casa Velha de residente da Casa Velha e talvez eu também toque algumas coisas por lá também com o DJ Tá certo meninos muito obrigada esse é o Leite Rita Pavone Nazaré Notícias fica por aqui até segunda-feira